Bom, neste vídeo eu vou demonstrar aqui para vocês como fazer o teste da resistência do cabo de vela. O cabo de vela, eles são encarregados de transportar a alta tensão da bobina de ignição para a tampa do distribuidor em carros mais antigos. E da bobina para as velas nos carros mais modernos e também da tampa do distribuidor para as velas de ignição. Estes cabos podem ser resistivos ou com supressores resistivos. Este cabo aqui é um modelo, é um cabo, eu não tenho muita certeza, mas acho que é resistivo. O super resistivo tem uma peça bem maior aqui, que é um supressor. Os cabos resistíveis devem ter entre 6 a 10k ohms de resistência por metro. Já os cabos com supressores resistíveis normalmente trazem escrito no supressor que fica aqui na ponta. O valor da resistência, que é de 1k ohms para o conector da tampa e de 5k ohms para o conector da vela. Vou testar aqui usando um multímetro ali. Bom, como eu disse anteriormente, cabos resistivos devem ter entre 6 a 10k ohms de resistência por metro. Aqui eu estou com o cabo resistivo, eu vou colocar aqui na escala de 20k, que este cabo não tem menos de 1 metro. Vou colocar uma ponta aqui, em uma das extremidades aqui do cabo, eu vou colocar aqui na outra extremidade. Eu coloquei essa chave para ficar aqui a ponta do meu multímetro não alcança a ponta do conector aqui no final do cabo da vela. Agora eu vou testar aqui para recontectar. Aí ali no meu multímetro eu não consigo captar ali. Isso quer dizer que eu vou aumentar aqui a escala de resistência para recontar. O que resistência ele tem? Vou botar aqui na escala de 200k. Eu botei na escala de 200k, ainda não continuou. Quer dizer que este cabo de vela aqui já está com a resistência muito alta acima do normal. Normalmente este aqui já daria problema, porque vai causar, vai chegar muito mais pouco, muito mais pouco corrente na vela de ignição. Aqui para vocês ver como este cabo aqui já está bem no fim, está com a resistência bem alta, eu precisei botar aqui na escala de 200 mega ohms. Deu este valor aqui, muita resistência, está chegando muita pouca corrente. Cabo de vela para a vela de ignição. Agora eu vou pegar aqui outro cabo para fazer o teste. Bom, estou com outro cabo aqui de vela. Este aqui é um cabo mais moderno já de injeção eletrônica. Este aqui é mais comprido, dá quase um metro. Nós colocamos lá na escala de 20k ohms. E agora nós colocamos uma ponta aqui no terminal e outra no outro. E este cabo aqui deu a resistência de 4k ohms dentro da tolerância aceitada. Se você estiver usando um cabo super resistivo, aqui no supressor do cabo da vela de ignição, vai ter marcado aqui o tanto do valor da resistência que tem em cada supressor de um lado e do outro. Este teste aqui só quer dizer que o valor da resistência que você tem sobre a corrente que vai conseguir sobre o fio. Este teste aqui não vai determinar a isolação, se ela está perfeita. Em muitos casos, a resistência está boa, a isolação não está perfeita, porque nós não conseguimos medir a isolação. Aí dá problema, falhas, né? Se o carro falhar aí, o carro que você trocou as velas, troca os cabos de vela também, que é muito barato, muito barato trocar. Você também, se você quiser testar a isolação do cabo de vela, você olha aqui para ver se tem alguma rachadura, alguma trinca. Mas você também pode ligar o carro de noite e ver se faz que há um canto aqui do cabo de vela, para testar a isolação. Se você gostar desse vídeo aí, se inscreve aí. Valeu!